Assista agora no APTV, Receita de Família. Pegou seu caderno de receitas? Então se prepare porque essa vale a pena anotar, hein? A gente vai pra cozinha com o chefe Luiz Mainente. Ele que ensina a preparar um creme de palmito com massa folhada crocante que parece estar uma delícia. O cheiro está bom demais e quando esse menino vem aqui é receita boa, viu? Tudo bem, Luiz? Como vai? Tudo bem, e você? E Serra Negra, tá tudo bem por lá? Tudo ótimo, um frio. Muito frio, né? Nossa Senhora, mas tá ótimo. É, a cidade é deliciosa, amo Serra Negra. Um beijão pra todo mundo que assiste lá o APTV. E olha só, essa receita de hoje, a proposta, ela é uma entrada, é um prato principal? É um prato principal. É um creme de palmito, muito fácil, muito saboroso e vale a pena. É bom mesmo? Muito bom. Bom, então anote aí os ingredientes. Creme de palmito com massa folhada. Os ingredientes são um pacote de massa folhada, 100 gramas de palmito picado, 250 ml de água, 250 ml de leite, 25 gramas de farinha de trigo, 10 ml de vinho branco seco, 30 gramas de catupiry, duas folhas de louro, uma colher de chá de salsa picada, tomilho fresco a gosto, orégano a gosto, 25 gramas de cebola picada, 30 gramas de manteiga com sal, 10 gramas de parmesão ralado, sal a gosto, uma gema para pincelar. A primeira dica que eu vou dar é a farinha de trigo com palmito. A farinha com palmito? Isso, você passa a farinha junto com palmito, para que na hora que você coloque na panela, você não sinta no final do creme o gosto da farinha de trigo. E ela misturando assim, ela não faz bolinho, nada? Não faz. Ah, dica de chefe, né? Vamos lá então. Primeiro processo, a primeira coisa é a manteiga. Manteiga de verdade, pode ser com sal ou sem sal, ele falou. Deixa ela derreter um pouquinho, vou colocar a cebola. É o tempo de deixar a cebola transparente assim? Isso, deixa ela suar um pouquinho, já começa a subir aquele aroma já. O cheirinho tá bom. E agora? Aqui eu já vou colocar o tomilho. Tomilho fresco, né? Isso, para liberar todo, já liberando o aroma dele. Deixa eu ir puxando aqui os potinhos. O louro. Nem com tanto tempero assim, não tem como ficar ruim, né? É verdade. Elemento fresco, saudável. Estou puxando para cá já. Um pouquinho de salsa. Orégano seco. Tá. Coloca tudo antes. Agora, vou flambar com vinho branco. Nossa, que bacana. Agora ela vai ferver um pouquinho e vai começar a evaporar todo o álcool dela, né? É, o álcool vai embora, né? Vai embora do vinho, só vai ficar o sabor mesmo. Hum, que cheiro bom. Nossa, Luiz, que delícia. Vou baixar um pouquinho aqui. Já tô salivando já aqui. Agora vem o palmito junto com a farinha de trigo. Olha como que ela ficou, tá vendo? Ah, ela ficou, incorporou assim, né? Incorporou aqui dentro, isso. Agora vou deixar ela refogar um pouquinho junto com a cebola, palmito, cebola e os temperos. Certo. Para pegar o aroma de tudo. É bem saboroso. O sal eu vou colocar só no final, tá? Para que... Esses palmitos, normalmente, já vem com um pouco de sal, então tem que... Ah, vamos falar isso, é importante. Esse palmito que ele utilizou é aquele que você já compra em latinho, em vidro, picadinho, escorre bem ele. Eu gosto, Luiz, de passar uma água para tirar aquele excesso de... Às vezes porque tem produto químico junto com sal, eu tiro. Tem a conserva dele, né? Isso é importante. Então eu tiro, jogo uma aguinha, escorro bem e aí, depois de escorrido, você faz a receita. Faz a receita, é isso mesmo. Agora eu vou colocar aqui, Vânia. O leite. Tá certo. Eu posso usar o leite zero lactose? Pode. Não dá diferença na receita? Não, não. Não, né? Porque às vezes tem dito que tá com intolerância, né? É verdade. Primeiro eu coloco o leite e deixo ele ferver um pouquinho. Tá. Com esse tempinho frio, o creme de palmito, a noite... Ai, nem falha, né? Uma delícia, né? Que delícia. É muito bom. Mauro, hoje eu não vou deixar para você. Vou comer tudo. Sabe por quê? Porque você gosta dessas receitas. Eu sei que você faz em casa, eu tô sabendo, viu? É, uma mulher... Ele testa todas as receitas em casa depois. Ah, é? É, mas nem convida a gente. Não convida, só? Não, sim mesmo. Tá certo. Vou deixar para aparecer de surpresa na casa dele e vai ver, só. Vou bater na porta lá. Vou lá. Fiquei sabendo. Pensa, Mauro, vim comer aqui um creminho de palmito aí, que eu tô sabendo que tá rolando, né? E o nosso creme tá pronto? Tá quase, agora vamos finalizar. Falta um pouco ainda? Falta um pouquinho. Vamos finalizar agora com catupiry. Catupiry? Isso. Que é bom também, né? Contrário da marca catupiry, pode ser requeijão cremoso de outra marca. Coloca um pouquinho de sal. O sal você dá uma ajustada só, né? Só. Só uma acertada, sim. Eu gosto, assim, desses pedacinhos do creme de palmito. É bem legal, né? Bem gostoso. É, esse aqui tem uns pedacinhos, olha. Hum! Enquanto ele tá, último ajuste aí, olha, essa massa folhada, você compra pronta, geralmente vem em rolo, assim, em supermercado, né? E aí você tira o pedaço suficiente pra cobrir essa vasilha que você vai levar pro forno, né? Essa cumbuquinha, onde você vai pôr o seu creme de palmito. Fácil, moleque. Exceção de congelados, facinho de achar. Agora eu vou colocar e nós vamos levar pro forno. Se você tiver, for servir várias pessoas, você pode pegar uma assadeira e colocar várias cumbuquinhas lá dentro? Pode. E levar de uma vez? Pode. Pode, né? Pode, fica muito bonito. É, porque aí você já serve todos de uma vez, não tem que assar um por um. E quem não quiser servir com a massa folhada também não tem problema. Pode servir assim. Pode, fica ótimo. Tá pronto já, né? Agora eu vou mexer com a massa folhada aqui. Você tem que tirar ela um pouquinho antes? Vou mexer com a massa folhada um pouquinho antes pra ela perder o gelo, né? Ela fica mais fácil pra você trabalhar, né? Mas não pode ser quente, assim, ficar mole, hein? Não pode ser quente, tem que ser gelada. Agora eu vou passar a gema na massa. Corta com o plastiquinho, viu? Quando você for fazer, né? Isso. Acho que o plastiquinho pra ela não grudar embaixo, pra você trabalhar com ela ficar melhor. É verdade. Quanto tempo que você é chefe de cozinha, Luiz? Ah, eu trabalho na área desde 2001. Quando eu comecei em São Paulo, né? E aí eu fiquei em São Paulo uns 10 anos, depois eu fui pra Brasília, fiquei mais uns 5 anos. E agora, ai, o parmesão fresco. Que delícia. Vou polvilhar por cima aqui, ó. Hum, perfeito, hein, Luiz? Hum, ó. Que receita boa, nunca tinha visto. Aqui agora, eu vou virar ela aqui, tá vendo? Entendi. E ela cola, né? O parmesão cola, ele não cai não, né? Não cai. Aqui, ó. Só colocar por cima e levar ao forno com a assadeira. Molezas? Pronto, assim? Isso. Duvido que você não vai fazer, é fácil demais. Quantos minutos de forno? Forno em torno de 5 minutos. Só até assar a massa. Ela fica douradinha? Fica douradinha. 5 minutinhos de forno, a massa já tá dourada, a nossa massa folhada crocante. E o creme de palmito prontinho, né? Tem que dar um toquinho de chefe aqui pra dar acabamento? Vamos finalizar agora com a salsa picada, por cima, e uma pimenta do reino moída. Muito bom. Só pra dar um toque, né? Isso, esse é um mix de pimenta. O cheirinho tá muito bom. Olha só, eu vou até mostrar. Olha o barulhinho, ó. Olha isso. Hum! A massinha quentinha. Hum! Hum! Muito bom, mas eu quero experimentar mesmo. É o creme de palmito. Isso. Hum! Vou pegar um pouquinho desse crocante junto, né? Tem que pegar assim. Nossa! Eu vou quitar na boca. Cuidado que tá quente. Ai, ai, ai. Olha o perigo. Esse inverno é um creme muito bom. Vou tirar, sabe por quê? Porque aí eu consigo... É mais fácil. Ver onde tá. Hum? Mais quentinho. Hum! Hum! Vou fazer essa receita em casa. Faça que vale a pena. Porque vale a pena. Muito obrigada, Luiz. Beijão. Volta sempre quando quiser, tá bom? Prazer do meu. E olha só, depois do intervalo, a gente volta com a Cris. Ela que é consultora de moda e vai ensinar aí várias dicas pra você fazer amarrações em lenços e ficar mais elegante, renovar a sua roupa e deixar o guarda-roupa mais bonito nesse inverno. Tá combinado? Então fica aí que a gente volta já. Tchau! 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 Tchau!